Oi galerinha aqui, fala aqui é o Felipe Hoje nós vamos jogar um jogo parecido com Agario Mas olha que esse jogo Ele... Ele... Ele me... Tá dando umas coisas loucas aqui hein E bota o like que eu já comecei morrendo aí E bota o like galera Pra dar mais explosões Aí aqui é o começo do jogo Você pode tanto morrer Com alguém cortando você Ou quanto você se cortando Igual eu fiz ali Mas esse jogo É o Splick I.O. É tipo o Agario Mas também, mas só que É outra coisa Olha Até você conseguir roubar a base dos caras Ó Ai não, ai não, ai não, ai não Volta, volta, volta Caraca Daqui a pouco já fico no ranking de uma vez Por todas Toma Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não tô entendendo nada, galerinha. Tipo assim, você tá de moleza, mas você pode... Tipo o que eu fiz, eu cortei a linha do cara e não sei porque tá dando essas bugaderas pra tá... Será que eu consigo pegar um espaço gigante aqui pra mim? O cara desce, ó, ó, ó o jogo, jogo enganador, cê não, cê acha que é o quê? Prrrr, ó o tamanho, nossa, eu peguei aquele espaço, são, caraca, ninguém vai acreditar, Eu posso pegar até um pedaço, tá passando pra casa. Tá, cortei. Ai, galera, morri, o quê? Aí, aí bota game over. Minha base tava ficando muito boa, eu ia ficar no rank, eu vou ter... O meu objetivo é ficar só um décimo no rank, meu objetivo. É só eu entrar no rank. Ó, mudou de cor. É que esse jogo muda de cor quando cê morre. E agora é só o meu cubinho. E eu tô cercado de pessoa aqui. Ó o tamanho dessa base e eu me matei de roxo. Caraca, o que dá pra ver melhor, sabe qual é? É o azul claro. Vamos ver se eu consigo pegar o azul claro, o roxo, de novo. Caraca, agora eu tenho que pegar uma base escante. Esse jogo, ele é meio que um pouquinho impossível. Cê acha que vai te seguir pegar um monte? Aí lá vem um cara e corta a toalhinha. Muito difícil. Esse jogo é meio impossível. Ai! Tá vendo? Tipo assim, igual eu fiz. Eu quase morri. O meu objetivo é cortar a linha desse cara. Cortei. Eita! Cortei a linha. Cortei. Cortei a linha. Minha base já tá ficando grande. Já é bom começar a... Eu me... Ficar atento. Porque cê sabe que o jogo tá bugado. Olha aí. Olha aí. Bugado? Eu morro. Eu morro. Aí eu... Aí... O jogo dá duas vidas pra gente. Depois buga o jogo. E depois eu volto. Galera. Esse jogo é mais impossível. Agora eu sou roxo escuro. Não dá... Nossa. Tem um radioativo aqui. Que eu não sei pra que serve esse radioativo. Olha. Olha ali. Cês tão vendo aquele negócio? Ó. Tem um laranja aqui. Tem um laranja. Não sei se ele vai conseguir... Não sei se eu vou conseguir cortar a linha dele. Mas ninguém pode cortar a minha linha. Nem eu posso cortar a minha linha. Aqui. 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 Peguei um quadrado da base dele. Ó. Olha o tamanho do quadrado que eu peguei. Só pegar mais um pouquinho. Eu tô conseguindo pegar a base dele. Eu tô roubando. Parece que eu tô roubando o banco aqui. Mas só que eu tô roubando a base. Parece que eu tô roubando o banco. Eu não tô roubando o banco. Tô roubando o base. E galera. Olha. Tudo é cinza. Mas você pode ir pintando. E aí. O que quebrou um pouquinho da minha base? Pronto. Tem um azulzão ali. Que eu quero roubando mais um pouquinho da base dele. Ele não tá nem percebendo que eu tô roubando a base dele. Olha aí. Tá nem percebendo. Só tô roubando aqui em cima pra ele não perceber. Porque ele tá lá embaixo. E ele tá perdendo o rank. Porque se ele estiver no rank. Ele vai perder. Porque eu tô roubando os pontos. Tô roubando os pontos dele. Só pode ir tipo assim. Eu fiz algum... Nossa. Vou pegar quase toda a base dele. Caramba. Olha o tamanho do que eu peguei. Dele. Perdeu muito ponto. Ali tá o rank. Agora caveira. Já tem... Já tem esse negócio de... Que eu não sei. Aí só basta agora caveira. Isso eu tô roubando base. Agora eu sou... Agora eu virei ladrãozinho. Olha. Tô virando ladrão. Galera. Agora. Peguei. Eu vou lá pra baixo. Eu quero encontrar esse cara pra cortar a linha dele. Caraca. Aqui. Toma. Uou. Destruí toda a base dele. Ó. 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 Esse jogo tá... Esse jogo tá... Só me trollando. Eu... Eu acho que eu tô... Doido agora. Será que eu vou aparecer no... No rank? Se aparecer no rank quer dizer que... Eu peguei muita. Agora... Olha o que eu vou fazer. Em vez de ser o... Eu vou fazer uma escadinha aqui, ó. Pera. Escada errada. Pum. 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 Aí. Tá aparecendo. Pronto. Essa parte aqui já foi feita. Aí agora... Eu vou cruzar aqui. Cruzei. E vou tampar aqui. Ó. Será... Eu... Eu acho que eu tô... Nenhum desses do rank. Não. Não tô. Se eu pegar só mais algumas... Quer dizer que eu tô no rank? Nossa. Tem um bem aqui. Um bem aqui. Um bem aqui, ó. Só vou pegando um pouco da base. Ai. Peguei. Eu tô quase pegando a base dele. Pegando. Só vou de pouquinho em pouquinho capturando. Ai. 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 Ah. Ah. Ai. 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 Minha mãe do céu. Eu pensei que eu ia morrer. Aqui. Tá tendo treta aqui. Aqui. Tá tendo treta. Ai. Ai. Meu Deus. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Fogar. 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 Aqui não tem mais. Aqui não tem mais. Ele pode capturar aqui. Mas só que ele não pode capturar aqui. Abro. Oh. Capturar. O. Capturar. Cara. Eu tô abando agora. Azul. Para tirar a pontuação Ai, quase Mas só que eu tirei A pontuação dele Galera, esse jogo aqui Ele só está de brincadeira com minha cara Tentou cortar minha linha Oh, 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 cortei, tá A gente que vai cortar a minha Eu corto a tua Tomou, hein Essa vez, hein Tô nem acreditando que eu tô conseguindo pegar um monte Nossa Ele foi Ele foi da cor da água Eu bebi toda a água dele que tinha Porque ele é a cor da água, então Né Então ele é água Que coisa doida Eu não sei para que serve esse jogo Olha o rank Eu vou pegar isso aqui Vou descer Ai, agora eu pego esse Pronto Agora Eu vou pegar mais aqui E aqui Ah, morri Quero que não é inscrito Não esqueça de compartilhar Os vídeos com seus amigos Eu peguei muita base Eu não acredito Só no último que eu morri Eu ia pegar só mais uma base Eu vou pegar as duas